Cobrança de Marloni. Tem cruzamento na entrada da pequena área. Gol! É do esporte! Matheus Ferraz de cabeça! O esporte sai na frente, sempre um lance perigoso. A bola vem ganhando a entrada da pequena área, veja mais uma vez. Condição legal, ele sobe no tempo certo, desvia de cabeça e pega Vitor no meio do caminho. Matheus Ferraz de cabeça! O esporte sai na frente, esporte um! Atlético Mineiro zero! Ricardo Rocha! É uma jogada que o esporte faz muito bem, essa jogada de bola parada, principalmente buscando o Matheus Ferraz e o Helber. Diego Souza pediu, o lançamento vem para o Samuel nas costas da marcação. Chegou, faz o cruzamento para o meio, olha o chute! Gol! É do esporte! Diego Souza! A bola foi tocada para o meio, na direção do Brocador e do Diego. Diego soltou a bomba! Diego Souza faz o segundo do esporte! Ele comemora com o Falcão, ele dança! Diego Souza! Vamos ver se tinha condição legal, lançamento aqui para o Samuel Xavier, o toque para o meio. O Brocador chegou um pouco atrasado, o Diego soltou a bomba! Pancada no meio do gol, o Vitor não defendeu! Que bomba, Ricardo Rocha! Ele não tinha como defender, uma bela jogada do esporte pela direita com o Helber, tocando para o Samuel Xavier. Ele inteligentemente toalhar essa bola, principalmente o Giovanni Augusto. Diego Souza, bom lançamento, olha a chance do esporte! É do esporte! O esporte chega ao terceiro gol! Helber, veja mais uma vez! Recebendo nas costas da marcação, no buraco! Três para o esporte, zero para o Atlético! O esporte vai chegando a uma vitória tranquila, Ricardo Rocha! Tranquila e massacrando o Atlético, principalmente na sua frente, Diego Souza conduzindo toda essa equipe do esporte, tocando a entrada do Helber, um belo chute! Três a zero merecido! O Levita... ...do jogo, vem lentamente para o ataque ao esporte. René, está de volta ao time depois de suspensão. Michael Leite... O brocador pede o cruzamento. Michael bateu para o gol! Gol! É do esporte! Um lindo gol de Michael Leite! Para ser aplaudido pelo rei de Roma! Falcão curtiu! Levir, não! O Vitor saía para tentar cortar um cruzamento. Eu falava que Hernani Brocador esperava um cruzamento. O Vitor se deslocou para o meio! E o Michael Leite viu e bateu no canto. Michael Leite surpreendendo o Vitor. Vitor voltou e não deu tempo. Quarto gol do esporte! Sorriso! Festa! Michael Leite! Esporte 4! Atlético 0! Aplausos de Paulo Roberto Falcão! É um belo gol, né? Ele, na realidade, o Vitor, ele dá o passo, ele espera o cruzamento. É claro, ele tenta adivinhar esse cruzamento e o Michael Leite foi muito feliz. Acerta um belo chute, 4 a 0 esporte e resultado merecidíssimo. Gê Emerson. Renê dá um carrinho. Derruba o Patrick. É uma jogada praticamente morta. Não tinha como... Não precisava ele dar esse carrinho no jogador, né? E ele acerta o pé esquerdo, juiz bem colocado, marcou o pênalti. Thiago Ribeiro pode diminuir. Prato nunca perdeu um pênalti na carreira, foi substituído pelo Thiago Ribeiro. Pênalti para o Atlético. Thiago bateu! Gol! É do Atlético Mineiro! Thiago Ribeiro batendo pênalti com firmeza, batendo bem. Rasteiro, forte no canto. O Atlético diminui de pênalti com o Thiago Ribeiro. Danilo Fernandes foi no canto certo, não defendeu. Quatro para o esporte, um para o Atlético Mineiro. Gol de Thiago Ribeiro que você está revendo. Ricardo Rocha. Se o goleiro pegar um pênalti assim, é mérito do goleiro. Mas o pênalti tem que ser cobrado assim. Rasteiro, com força. Dificilmente o goleiro vai pegar essa bola. Então, uma ótima cobrança do Thiago.